E aí é eu escutei lá de casa os tiros Nossa E aí Por favor, senhor Não posso tirar, pelo seu bem Eu estou sem inspirar, senhor Pelo seu bem Não estou sem inspirar, senhor Estou sem inspirar Para, para, para Não estou sem inspirar, senhor Por favor Estou sem inspirar Estou sem inspirar, senhor Vamos ver, vamos ver E aí Qual que é o teu primeiro nome? Aquele lá, acho que é paramédrico Não, não, deixa que ir lá É, é, é É, é Alguém ligou para comer, é isso É Fundo o braço, ó Fundo o braço Não, mas é que esse daí é Fundo o braço Fundo o braço Eu acredito que chegou para me dar uma dor de estômago Muito interessante Fundo o braço Fundo o braço Fundo o braço Eu escutei lá de casa, senhor Eu escutei os tronos, mas eu não rigo muito por causa que sempre estão soltando fogueto, nossa, já ouviu aqui pensando os polaquinhos, que são telefones. Agora, se eu me paro de um pedido, ela me diz uma olhando pra ele. Então, as minhas caisem pelas minhas caixas, e os caras não estão além das minhas caixas, mas em todas as minhas caixas, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL